O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal será queimada a semente O amor será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O amor será queimada a semente O amor será queimada a semente O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações O mal será queimada a semente O amor será eterno novamente 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 O amor será eterno semana E no mornal da manguinha E no moço do casal O ué das minhas instanções São primeira não sei quantas vezes Sob o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando eu devo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em bolhas secas Caídas de uma mangueira Que sou na minha escola E nos poetas da minha estação São primeira não sei quantas vezes Sob o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando 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 Que isso é só que eu vou me acabando E assim vou me acabando E assim vou me acabando Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 diedocam Voltarei, tu não me queiras mal, hoje é carnaval. Partirei para bem longe, não precisa se preocupar. Só voltarei pra casa, quando o carnaval acabar, acabar. Vou partir, não sei se voltarei, tu não me queiras mal. Hoje é carnaval, não partirei, não sei se voltarei, tu não me queiras mal. Hoje é carnaval. Partirei para bem longe, não precisa se preocupar. Só voltarei pra casa, quando o carnaval acabar, acabar. Vou partir, não sei se voltarei, tu não me queiras mal. Hoje é carnaval. Hoje é carnaval. Vou partir, não sei se voltarei, tu não me queiras mal. Hoje é carnaval. Consolidão. Consolidão. Meu peito tão marcado, quando relembrei, das lutas do passado. Tropecei. Tropecei, buscamos dessa vida. Cares, esquina atrás, agora uma ferida. Consolidão. Noites eu variei, mas cada amor me fez um rei. Um rei vadio, um poeta tão sem lei. Não vivi em vão, fiz tanto amigo, muito irmão. Nem mesmo a mágoa, podia calar meu violão. Corpocei. Consolidão. Consolidão. Meu peito tão marcado, quando relembrei, das lutas do passado. Trompecei nos cantos dessa vida Cada esquina atrás adorou uma ferida 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 Eu quero apresentar a vocês o meu parceiro Guilherme de Brito Que pela primeira vez está cantando ao meu lado E nós somos compadres, somos amigos e somos parceiros E graças a Deus Tira o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho O espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua Se eu sorrir Meu pranto nunca virá Se eu cantar Minha alegria virá E desistir Esta paixão que me domina Chega de chorar Pois sofrerá Pois sofrerá é minha China Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até hão de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Em Mangueira Quando morre Um poeta Todos choram Vivo tranquilo Em Mangueira Porque Sei que alguém Há de chorar Quando eu morrer Mas o pranto Em Mangueira É tão diferente É um pranto Sem lenço Que alegra a gente E de ser alguém Pra chorar por mim Através De um pandeiro E de um tamborim Em Mangueira Quando morre Um poeta Todos choram Vivo tranquilo Em Mangueira Porque Sei que alguém Há de chorar Quando eu morrer Vivo tranquilo Em Mangueira Sei que alguém Há de chorar Quando eu morrer Vivo tranquilo Em Mangueira Sei que alguém Há de chorar Quando eu morrer Vivo tranquilo Em Mangueira Em Mangueira Porque Sei que alguém Há de chorar Quando eu morrer Ontem subiste Eu desci Hoje eu subo tu desces É tão triste Sorrisse da minha dor Este mundo é uma escola Não te esqueça de aprender, meu amor Ontem supriste, eu desci Hoje eu subo, tu desces É tão triste cair Sorrisse da minha dor Este mundo é uma escola Não te esqueça de aprender, meu amor Ontem negaste a mão Quando eu quis me levantar Mas aprendeste a lição E hoje estou pronto pra te ajudar Ontem supriste, eu desci Hoje eu subo, tu desces É tão triste cair É tão triste cair É tão triste cair É tão triste cair Pode sorrir pra quem você quiser Pode até dizer que não me quer Não precisa me humilhar Nos olhos da mulher Eu sei quando ela quer Abandonar o lar O tempo me ensinou assim Me respeite até chegar Meu fim Se você me der adeus Não pense mais em mim Que eu brigarei com Deus Pode sorrir pra quem você quiser Pode sorrir pra quem você quiser Pode até dizer que não me quer Não precisa me humilhar Nos olhos da mulher Eu sei quando ela quer Eu sei quando ela quer Abandonar o lar O tempo me ensinou assim O tempo me ensinou assim Que eu ficaria com Deus Ai, bom... Eu Garderei com Deus Eu Filarei com Deus E é uma das músicas que o Vinícius de Moraes e o Carlos Robinho, quando eles me encontram, eles pedem que eu canto para eles. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor, meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto, não choro, pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor, meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto, não choro, pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Eu que sempre soube esconder a minha mágoa, nunca ninguém me viu com os olhos rasos d'água. Finjo-me alegre, pro meu pranto ninguém vê, feliz daquele que sabe sofrer. Nunca é tarde pra quem sabe esperar, o que se espera de se alcançar. Eu planteio bem e vou colher o que mereço, a felicidade deve ter meu interesse. Eu não sei por que tu falas mal de mim, se eu tenho defeito, Deus me fez assim. Mas tenho certeza do que me convém, entre o mal e o bem. Tu és a treva, eu sou a luz, entre nós dois não pode haver pra união. Eu tenho a fé que me conduz, pra me livrar de quem deseja, apunhalar meu coração. Nunca é tarde pra quem sabe esperar, o que se espera de se alcançar. Eu planteio bem e vou colher o que mereço, a felicidade deve ter meu interesse. Eu não sei por que tu falas mal de mim, se eu tenho defeito, Deus me fez assim. Mas tenho certeza do que me convém, entre o mal e o bem. Entre o mal e o bem. Boa noite minha gente. Já vem a saudade outra vez me visitar, que visitatriz só me faz chorar. Para ninguém ver o mal e o bem. Para ninguém ver o meu preto, boa noite para todos, eu vou me retirar. Já vem a saudade outra vez me visitar. Já vem a saudade outra vez me visitar, que visitatriz só me faz chorar. Para ninguém ver o meu preto, boa noite para todos, eu vou me retirar. Os meus amigos não respeitam minha mágoa, eu sinto os meus olhos rasos da água. O meu sorriso vai e a saudade vem, eu não sou o primeiro a sofrer por alguém. Já vem a saudade outra vez me visitar, que visitatriz só me faz chorar. Para ninguém ver o meu preto, boa noite para todos, eu vou me retirar. Boa noite para todos, eu vou me retirar. Boa noite para todos, eu vou me retirar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.